As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes, o agora Eu depois Por que você me deixa Tão solto Por que você não cola Em mim Tô me sentindo Muito sozinho Não sou nem quero ser O seu dono É que um carinho Às vezes Cai bem Eu tenho os meus desejos E planos Só abro pra você E mais ninguém Porque você me esquece E some E se eu me interessar Por alguém E se ela de repente Me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Fala que me ama Só que é da boca Pra fora Pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei Onde está você agora? Onde está você agora?